Bom, então agora nós temos a segunda parte da resolução, que vai ser o segundo livro, que é sobre as escrituras. Eu quero ajude vocês com o que não é complicado, acho que são muitos dados. Então eu deixei a versão, mas tudo bem parece uma rede atualizada, e vocês também podem acompanhar a rede também, mas eu vou projetar, a rede atualizada. Então vocês vão perceber que, falando agora da revelação especial de Deus, Davi vai mostrar para a gente seis títulos das escrituras, seis características das mesmas, seis benefícios, e vai, em cada versículo, duas vezes, ou duas vezes, ele vai falar sobre a origem das escrituras. Então ele vai falar por seis vezes, ele vai falar sobre a origem das escrituras. Então, vamos projetar, talvez seja o sete, vamos começar, nós vamos projetar entre os irmãos com o dentro, e nós vamos chacrando, nós vamos chacrando, entre os queixos. Vamos juntos? Vamos juntos? A lei, se a senhora é perfeita, que refrigera a alma. Então, nós temos o primeiro, vamos, vai, vai ficar. Falei, tem seis títulos, aqui tem o primeiro título das escrituras. Primeiro título. Davi vai chamar a lei, ah, aliás, Davi vai chamar as escrituras de quê? De? A lei. Então, diz que o Senhor tem uma lei. A Bíblia, então, é a lei, a lei, é a lei do Senhor. O Senhor tem suas normas. Então, a escritura é a lei do Senhor. E, vai falar sobre a qualidade dessa lei, uma característica dessa lei. Que qualidade, qual é a qualidade? Qualidade que nós temos aqui, que fala da palavra de Deus, das escrituras. Ela é o quê? A lei do Senhor, ela é perfeita. O que significa perfeito? O que é perfeito? O John MacArthur disse que ele passou um tempo considerável, estudando a sua Bíblia, procurando essa palavra e trabalhando no mundo, que, no final, ele descobriu que perfeito, é perfeito. É perfeito. A lei do Senhor é perfeito. E o que significa perfeito? O John MacArthur disse uma coisa perfeita. Da ideia de quê? O que é uma coisa perfeita? Algo completo. Algo sempre feito. Então, é isso que a palavra de Deus diz. Ela é sempre feita. Alguém diz o seguinte. Certa vez... Aliás, a Bíblia, ela é completa. A palavra também vai ser traduzida precisamente como exaustiva. Ela é a palavra de algo tão completo como se cobrindo de como exaustiva todos os aspectos de uma questão. De outra maneira, a palavra de Deus de nada tem falta. Ela é perfeita, exaustiva e completamente suficiente. Também, ela tem os efeitos. Ela tem um efeito. Ela é a lei do Senhor, a qualidade que ela é perfeita. E ela tem um efeito nas nossas vidas. Que efeito é esse? O que ela faz? Ela refrigera a alma. Ela... No hebraico diz... Se refrigera, no hebraico é retornar. É voltar. A palavra, a lei de Deus, perfeita, ela faz com que a alma humana volte para Deus. É capaz de fazer o coração de uma pessoa se voltar para Deus. Aconteceu com o seu coração aqui. Você ouviu a passapra? Você leu a palavra? Você ouviu uma pregação? O seu coração se voltou para o Senhor. A palavra alma, também na Bíblia, significa coração. É todo o ser da pessoa. É o ser da pessoa. Então, a Bíblia, ela transforma as nossas vidas. Ela faz com que a alma se volte para Deus, retorne para Deus, busque a Deus. Também, no próprio versículo 7, nós temos mais um título. Vamos ler juntos? Versículo 7, a parte B. Vamos ler juntos? O que testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Ou simples. Então, em primeiro lugar, nós temos um outro título. A lei é o primeiro título, mas tem outro título ali. Qual é o segundo título, então, das escrituras da Bíblia? São testemunhos do Senhor. A palavra testemunho, eu gosto muito desse termo, porque significa o depoimento de Deus. Nós estamos acompanhando vários depoimentos aí da Lava Jato. Eu tenho certeza, ele tem muito testemunho, com certeza, a gente obtida a verdade, com certeza, os homens assim. Mas o depoimento de Deus, ele é diferente. O depoimento de Deus dá de si mesmo, de nós mesmos, da eternidade. Esse depoimento é diferente do depoimento dos homens. Qual é a qualidade desse depoimento de Deus? Ele é o quê? Fiel. Significa que ele é confiável, estável, seguro. Esse depoimento de Deus, ele é um depoimento firme. As escrituras estão mais cedas do que qualquer outra coisa. Elas falecem uma puntação que não se enlouberá na como a pessoa pode identificar uma vida. E, naturalmente, se preparar para um destino eterno sem hesitar. O que Deus fala, ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai em terra. Aquele que põe nela a sua confiança jamais se decepcionará. Porque Deus é fiel. Então, depoimento, quando você lê a palavra para quando alguém está pegando, exporta a palavra de Deus, você pode confiar. Porque é o testemunho de Deus. Imagine, Deus está dando um depoimento de Deus. Ele está dando o Deus verdadeiro. Deus, finalmente, Ele está dando o seu depoimento. Qual é o efeito? Dá o quê? Sabedoria aos simples. Então, Ele dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples aqui, em outra versão simples. O simples, na Bíblia, também é traduzido como um tolo. Uma pessoa, o tolo. Um índice peridente. E essa palavra hebraica, a ideia de simples, é a mesma palavra que fala de uma porta aberta. Então, a pessoa, o simples, é uma pessoa que, ela, ela diz assim, que tem a mente aberta. Se a porta, toda a porta está aberta, qualquer coisa pode entrar e qualquer coisa pode sair. Então, você saindo de casa, você deixou ninguém na sua casa, como uma coisa que você tem, que você deixou bem a porta da sua casa. Por quê? O que você não quer, que alguém de fora entre na sua casa. E você também não quer que as pessoas da sua casa saibam nas mãos de alguém. Então, os sínteses, a Bíblia, segundo o Hebraico, é aquele que tem a sua mente aberta. Então, ele não tem filtro. Se alguém dissesse um judeu, nesse período, que você, eu tenho a mente nunca aberta, o judeu diria, fecha a porta da sua mente. Porque tem coisas que você não deve deixar ele tratar na sua mente. E tem coisas que você deve deslogar na sua, no seu cérebro. Então, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela dá sabedoria, sabedoria de Deus, ao síntese. Dá sabedoria de Deus. Uma pessoa que ele sabe o que ele retém, ele tem sabedoria também para impedir algumas coisas também entre o seu coração. Nós precisamos da sabedoria e a palavra de Deus nos dar. Também, nós temos um terceiro título. Vamos lá? Todos juntos? Os preceitos do Senhor são erros e alérgicos para a nossa ascensão. Então, a palavra preceitos é a palavra que podemos traduzir por princípios. São os princípios do Senhor. A palavra de Deus, que ela tem, e outras palavras, a palavra de Deus constitui-se em um conjunto de diretrizes para o viver. São os princípios para ele. Então, a palavra traduzida assim, é o título. Então, primeiro, o título vai falar de preceitos aqui nesse caso. E a qualidade, como são esses princípios? Eles são retos. Retos, honestos, corretos. São princípios, são direitos. A intenção da palavra no evangelho aqui é que os preceitos de Deus ordenam uma merenda reta, um caminho reto. Deus não nos deixa pagando sem rumo em meio ao recorreio das opiniões humanas. Temos a palavra verdadeira que determina o caminho que devemos seguir. Salmo 119, versículo 165 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra em luz para os meus caminhos. Qual é o que? Os preceitos do Senhor, o que eles fazem? Alevem o coração. Eles alevem o coração. Então, existe uma verdadeira alegria. Uma alegria que é a alegria que encontramos em Deus e na sua palavra. Nesse mundo triste que vemos, as notícias, sempre são notícias ruins. Eu confesso que não consigo mais assistir de dedo, fazer a portagem, já há algum tempo. O Fernando está educando com isso. Porque eu parei de ouvir rádio, noite, você não me encher. Só notícias ruins, as músicas não são boas. E as notícias ruins, não dormiam. Agora está tudo doido. Bem, ela também não dá. Não tem mais, porque nunca é coisa ruim. Mas olha só, nós que confiamos na palavra, que cremos, temos uma alegria no nosso coração. Alegria, uma esperança, uma certeza, uma convicção. De onde vem isso? Da palavra de Deus. A palavra alegra o coração. As pessoas saem daquilo luta, felizes, contentes, por causa da palavra de Deus. Estudar a palavra, passar o outro dia inteiro, e hoje, a parte da manhã, estudando a palavra. Eu tenho certeza que isso encheve a alegria no coração de vocês. Porque a palavra de Deus alegra o coração. Nós vamos ter experiências nossas. A gente sai de casa triste, com alguma coisa chateada, e chegamos na igreja, e a palavra é exposta, a palavra de Deus, e isso traz alegria para o nosso coração. Às vezes, uma confrontação, saímos confrontados, mais animados. Mas o versículo 9 tem outro título, por favor. O versículo 9, vamos juntos. O mandamento do Senhor é curto, e a unir os meus olhos. Então, o mandamento dá a ideia de ordem, alguém com autoridade. Então, a palavra do Senhor dá mais sugestões para a gente. Uma opção para a gente. Olha só, já que eu vou dar algumas dicas para você. Não são dicas, são esposa. Tá, sim, um esposo, algumas dicas, algumas sugestões. Então, a Bíblia tem mandamentos, nós temos mandamentos, ok? Então, são mandamentos do Senhor. Então, esse mandamento do Senhor, ele tem também uma caridade. Qual é a caridade desse mandamento? Ele é puro. No hebraico, diz que ele é claro. Ele é sincero. Ele é limpo. Na Bíblia, a Bíblia diz, as regras de conduta do Senhor são bem caras. Não são difíceis da gente entender. São caras. Nós podemos ver, eles são puros. E o benefício? Qual é o benefício? O que eles fazem? Alunir os olhos. Ou ilumir os olhos. Traz luz aos olhos. Então, os poetas do GSE, das músicas antiga, do cristão, ó, tão cego, andei, e perdido, vaguei, longe, longe do nosso Salvador. Eu era cego, agora vejo. A mesma vez. Não é? Eu era cego, agora vejo. Então, nós temos isso mesmo. Antes de ser crente, é como se eu fosse cego, eu não enxergava, né, Dona Agir? A gente não enxergava, mas de repente nós nos convertemos. A palavra de Deus entrou em joga as fontes. Aí nós precisamos enxergar o som de Deus. Quando voltamos para o nosso passado em Cristo, a gente, a expressão que a gente usa, é assim, eu estava cego. Aí nós dizemos, eu estava cego, eu não enxergava, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela ilumina os olhos, ela alunia os olhos. Estão vendo aí? Temos um outro título, o favor. Vamos juntos? O temor do Senhor é limpo e permanece para sim. Então, a Bíblia não é jovem do temor do Senhor. Por quê? Porque na Bíblia, a Bíblia revela a pessoa de Deus. Ele é Deus, nós, majestoso, soberano, poderoso, Deus santo. Não é isso? Deus é, a Bíblia fala sobre o ser de Deus, o marco de nosso ser de Deus. Fala também da vida da gente, do nosso coração. E a distância nossa, de Deus, é muito grande no sentido de Deus, ele é elevadíssimo. E nós somos pecadores. Então, na Bíblia, quando nós lemos a palavra, nós somos dispostos à palavra, produz temor no nosso coração. Por isso é chamado de temor. Por isso que nós o adoramos, é a nossa própria oração. Nós nos ajudamos, nós nos humilhamos, nós choramos, porque a Bíblia é o temor de Deus. A Bíblia nos ensina quem Deus é, quem nós somos, e aquele que aprende, teme, 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 teme. Esse temor, que é uma caridade, ele é limpo, ou líquido, sem coisa, imaculado, sem permissão. Então, lá no saldo 12, esse que vocês dizem, a palavra do Senhor, desculpa, as palavras do Senhor são palavras puras, prata reclinada em cadinho de barro, decorada a sete beijos. Cadinho de barro é aquela, é um copo de barro, resistente ao fogo, onde a prata, ela era reclinada, era tirada as impurezas, enfrentando uma negatura habitual. Então, está dizendo que a palavra do Senhor são palavras puras, prata reclinada em cadinho de barro, decorada sete vezes. sete beijos, reflinada, uma prata puríssima, esquece a palavra do Senhor. Davi, na sua época, ele pensou em algo fantástico, puro, e ele lembrou da prata. A bela que o benefício, qual é o benefício que nós temos? Ela dura para sempre. Ela é permanente, eternamente relevante. Ela não carece de atualização, ela não carece. A palavra do Senhor permanece para sempre. Eu estou sempre atualizando essa máquina magra, multador, tábua, mexente, está sempre atualizando tudo isso, tudo moderno, levantando com a eternidade. A Bíblia não carece disso. Ela dura para sempre, em todas as ocasiões. O meu que está gravou, ouviu essa palavra, escolheu. A minha avó, ouviu a palavra, essa mesma palavra que eu estou pegando. E ela sou eterno também. A minha avó, a mesma coisa. A minha mãe, eu, eu quero para os meus filhos. Eles assistiram para Cristo dois vezes. A mesma palavra, as gerações de passado. Mas essa palavra dura para sempre. É uma palavra que traz benefícios. A palavra pura, uma palavra puríssima, é a palavra de Deus. Também, nós temos mais um título. Conjuntos. Os juízes do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Então, agora nós temos mais um título. O título é, são, a palavra de Deus, são os juízes do Senhor. Então, a palavra de Deus, enxerga as escrituras com o veredicto de Deus. Essa frase projeta a Deus, como um juiz de toda a terra. E as escrituras com o seu pronunciamento, que ele não vai ouvindo. Então, ele é o juiz. A palavra para são os juízes do Senhor. A qualidade é que eles são verdadeiros. Os juízes do Senhor são verdadeiros. Essa é a qualidade dele. Todos, igualmente, justos. A Bíblia, na embaixo de hoje, fala assim. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os juízes do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Todos eles são inteiramente justos. Então, o que é isso? Nós temos um resumo aí. Temos que fazer um resumo. Nós temos seis títulos para as escrituras. A palavra de Deus é a lei do Senhor. É o testemunho do Senhor. É o preceito do Senhor. O mandamento do Senhor. O terror do Senhor. E o juízo do Senhor. Também ela tem seis características. Ela é perfeita. Ela é fiel. Ela é reta. Ela é pura. Ela é líquida. E ela é verdadeira. E nós temos também seis benefícios. Ela restaura a alma. Ela dá sabedoria aos sínteses. Ela leva o coração. Ilumina os olhos. Permanece para sempre. E traz justiça. Mas eu falei que tem seis concorrências. Tem seis concorrências da origem da vida. Se vocês conservam bem. Todos os títulos estão dizendo que é do Senhor. A lei é do Senhor. O mandamento é do Senhor. O juízo é do Senhor. Seis vezes. Apontando para quê? Para a origem da vida. A fonte. A fonte. É a palavra de Deus. Ele é o homem. É verdade. Mas a fonte da palavra. É o próprio Deus. Nós somos lembrados por seis vezes. De que essa revelação. É a revelação especial de Deus. Agora. Qual é o valor para mim? Nós temos versículo 10. Olha aí. Vamos ver cinco versículos. Conjuntos. Mais desejada decisão do que o ouro. Sim, do que o que o ouro vive, e mais a doce do que o mel, vive o que o que o que Jesus está fazendo. Então, olha só. Olha o valor da Bíblia. A sua Bíblia, não é? A palavra de Deus. Que a Bíblia diz. que ela é a primeira mais desejada do que o ouro, sim, porque muito ouro fino, que então está apontando para a nobreza dela, ela é desejada, na sua época ele pensou em algo, o que eu poderia escrever aqui para falar da nobreza das escrituras? A plátula é com o ouro, com o ouro fino, então é uma riqueza muito grande, ter a Bíblia, conhecer a Bíblia, ouvir sobre as escrituras é a melhor riqueza, alguém escreveu o seguinte, o ouro é símbolo do que é mais nobre, o ouro depurado é sem história, puro, valiosíssimo, mas a palavra é melhor do que muito ouro depurado, aconteceram a palavra real que possuem muitas riquezas, a riqueza não restaura a alma, não dá sabedoria, nem cunha os olhos, a riqueza não produz em nós dependentes de Deus, nem vivifica a nossa alma, a riqueza, embora tenha conforto, não oferece paz, embora ofereça poder, não dá descanso para a alma, a riqueza, embora afasta determinadas agruras da terra, não afasta os honros do interno, mas aquele que descobre, anima na verdade das escrituras, encontra um tesouro irresultável, esta é a verdadeira riqueza, que é um ladrão ouro, em que a perrugem atrasa na boia, a riqueza do ouro pode se dar um pouco mais de conforto entre o benço e a sepultura, mas não lhe garante a segurança da terra incontentível. Jesus perguntou certa vez, o que é que adianta um homem ganhar muito tempo e perder a sua alma? A vida de um homem não consiste na abundância que vence e ele possui. Jesus chamou de louco o homem que pensou que a riqueza pudesse garantir a sua alma. Jesus falou do rico que vivia no luxo, sem perceber o pobre Nazão cheio de chagas à sua porta. Esse rico descobriu que, atrás da cortina do tempo, na eternidade, a sua herança era o tormento e o povo inestimil. A Bíblia é um tesouro. Segundo lugar, diz que ela é melhor do que o mel, do que o mel que esporre, que boteja do fato. Então, o mel era, ele pensou em algo saboroso, muito saboroso, na época, e também lembro do mel. Doce, saboroso, nutritivo. Ele diz, a Bíblia, a palavra de Deus é como o mel. Se temos fome de fome, vamos outros dias, mas fome deveríamos ter da palavra do céu e da palavra de Deus. Também, o texto fala sobre o poder das Escrituras, os discípulos de 11 a 13. Vamos lá? Vamos juntos? Também, por eles, o que o servo é de retiro, e eu os guardar a grande recompensa. Versículo 12. Quem pode ser rios para os erros, purificamente juntos, os que lhes são o curso? Também, de recado de prejuição, guarde o servo, para que não se assegurem de mim, e não serei perfeito, e que caí em mim, os discípulos de transgressão. Então, a carta diz o seguinte, nesse versículo do salmista, resume o que Deus está dizendo acerca da sua palavra. As Escrituras são o nosso bem maior, o mais precioso do que o outro, elas constituem o nosso maior prazer, mais justo do que o maior, elas são a nossa maior proteção, alertando-nos contra o erro, elas oferecem a maior promessa, uma recompensa eterna, e elas são o maior agente purificador, afastando-nos do pecado. A palavra de Deus sempre cumpre os seus propósitos para a qual foi escrito. A primeira recompensa, nesse versículo, ela fala de desventos pecados ocultos. Ela, como uma pára jogando fora a podridão do nosso coração, como um bisturi vai portando os tumores e invectos de nossa alma, como luz vai cairar os cantos escuros da nossa vida, como um martelo vai virando as pedreiras de nosso coração. A palavra é viva, que o ar de Múltiplo, ele diz o seguinte, a Bíblia abaixará você do pecado, ou o pecado abaixará você da vida. A segunda recompensa é que ela é liberta ao socorro, a palavra nos torna mais humildes, ela nos coloca no nosso devido lugar. Só quem é confrontado pela Bíblia reconhece a necessidade de ser liberta da sua soberba. Lá, em Hebreus, capítulo 4, 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada dos seus mundos, e peredada até ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medudas, e é rápida para servir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia, ela, aquele que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que ama a palavra, vai se torna cada vez mais humildes, que ela faz humildade. A palavra de Deus também, a terceira recompensa que fala aqui, é que ela gera em nós um desejo muito elevado. O versículo 14, vamos dizer, junto, vamos terminar, ande junto com esse versículo. Olha como eles terminam, os conjuntos. Alguém penejado pelas escrituras, alguém cheio pelas escrituras, alguém que ama as escrituras, que obedece, que tem a Bíblia com o suficiente para a sua vida, que vive de mais valoridade das escrituras, que é uma pessoa que suas palavras são agradáveis a Deus, a meditação do seu coração, e ele confia em Deus com a sua rocha e com o seu creditor. É o pedaço, sim, é o pedaço que Deus faz na vida daquele que crê. Davi, querida, dizendo que a palavra levou a conhecer a Deus com o seu refúgio, a sua rocha, seu salvador, seu creditor, ele não buscou a palavra com mera curiosidade, ele viu a lenta pedra, ele conheceu o Senhor da palavra, ele conheceu o autor maravilhoso do livro. Quando eu era crente, eu não tinha, aí nós tínhamos a Bíblia, e nós não tínhamos nenhum, nós não íamos a Bíblia, não tínhamos nenhum, algumas vezes, provavelmente, eu não falo nem na minha memória, eu teria tentado, assim, fulheado a Bíblia, por algum motivo, curiosidade, mas nunca, nada, não tinha nenhum desejo. E hoje eu sou a chama de discípulos, mas aconteceu um abuso no meu coração, é que eu conheci o autor da Bíblia, ok? O autor da Bíblia. Então, vamos ter uma história de que uma jovem, ela ganhou um livro, talvez isso é aniversário, e ela ganhou um livro, e ela ganhou vários presentes, ela colocou um livro, não viu nada de interessante, apontou o livro, colocou na sua cabeceira, se deixou para lá, olhava sempre, mas não tinha nada, nenhum interesse, pelo livro. E ela, então, fez uma viagem de férias, foi fazer uma viagem no Cruzeiro, no Arco, não, Cruzeiro. Passou um período no Cruzeiro, durante algumas semanas, e aquela moça no Cruzeiro, ela conhecia um rapaz, e ela conhecia um jovem, um jovem educado, um cantador, um jovem maravilhoso, um jovem muito... É um jovem que ela sonhava na vida dela, durante todo o tempo. Ela não tinha, geralmente, inclusive, muitas oportunidades, muita coisa divertida, mas os dois só estavam juntos, ficaram juntos, conversando, todo o tempo, passou rápido no Cruzeiro, porque eles, conversando, ficavam apaixonados, ela descobriu o homem da vida dela. E aí, o tempo, então, acabou, o período de sonho, período maravilhoso da vida, e ela tinha desistido o rapaz, com a cara de igreja, e tal, e ela teve que voltar para a sua casa, mas voltou ainda assim, é... voltou... apaixonadíssima, né? Ainda guardando a imagem do rapaz, pintar as conversas, chegou na sua cama, deitou-se ali, e aí voltou para o livro, que ela tinha estresado, né? Foi para aquele livro, e ela pegou o livro, e quando ela lê a capa do livro, mais uma vez, ela cresceu o autor do livro, foi o rapaz, o rapaz que ela conheceu era um escritor, e o livro que ela ganhou era aquele ator, e ela amava aquele autor, ela estava apaixonada por ele, era o homem da sua vida, ela descobriu, e ela começou a ler aquele livro, e ela temo, e ela disse, eu nunca li um livro tão bom, é o mestre Célia, eu nunca li, como que é o mestre Célia, é um livro maravilhoso, o homem, que livro maravilhoso, ela temo uma vez, ela temo uma segunda vez, ela passou uma noite, lembrou o livro, lembrando do seu amado, é isso que acontece com a gente, queridos, isso que acontece, quando o Senhor muda a vida da gente, quando nós crescemos o autor do livro, quando nós arrependemos do nosso pecado, cremos de Jesus como nosso Salvador, esse livro, ele ganha para nós, ele tem uma, ele ganha para nós um outro status para ele, ele é fundamental para a vida, nós amamos este livro, nós amamos este livro, para ouvir uma referência, uma editora de Rádio, de Macaé, evangélica, e aí eu respondo, qual o seu livro de cabeceira, e a moça falou, é a Bíblia, é a Bíblia, deixa eu fazer algumas aplicações para terminar os ensinamentos, sério, primeiro lugar, creia na Bíblia, creia na Bíblia, creia na Palavra de Deus, creia no depoimento de Deus, e aqui eu sago um versículo para você, que ainda não entende de consciência de Jesus, E talvez a gente que você conhece é João 3,16. Olha só para João 3,16. Por favor, vamos supor, quero expor a vocês, para ver João 3,16, para que vocês vejam. Mas vamos, vamos reclamar esse versículo, vamos recitá-lo, né? Quem Jesus disse, que é a palavra de próprio Jesus nos diz nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho em gênero, para que toda aquele que nem crê, não quereça, mas tenha a vida e a fé. Muito bem. Então olha só, nós temos aqui algumas dicas, alguns presentes de Deus, algumas maravilhosas dicas para nós. Quais são as dicas? Eu creio aqui sobre isso, vamos reclamar, eu falei sobre cinco dicas. Qual é? O que vocês enxergam aí? Quais são as dicas que nós temos nesse versículo? Que Deus fala? Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é? Que Deus o homem. O que nós temos aí? Quais são as dicas? Então vamos reclamar, pelo menos, o amor de Deus. No primeiro lugar, nós temos o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. O amor maravilhoso de Deus. A Bíblia diz que o amor é tão grande que é o mundo de tal maneira. Nós temos qual a outra dica que vocês veem aqui? Seu Filho. É o Filho de gente de Deus. É uma outra dica. Deus demonstra que saiu. Nós sabemos que tivemos a mão muito por causa do Seu Filho. Por causa de Jesus. Seu único Filho que Ele deu para nós. Qual era a outra dica? Nós temos mais uma dica aí. Para que toda aquele que nem crê. A fé é o quê? É uma dica. É um bom para tudo o Seu Filho. Nós temos mais uma dica. Mas tem mais. Para que toda aquele que não possa crer, não? Cereça. Cerecer aqui é ir para o inferno. Então uma grande dica que Jesus falou que Deus, que Deus está ganhando para nós, é que a gente que crê em Jesus, ele não é para o inferno. É uma grande dica. E qual é a última que temos aqui? Mais dica, né? De uma vida eterna. Olha só. Nós não vamos sobre a dica, que a palavra de Deus é o depoimento de Deus. Você crê em Deus. Agora, fala do Seu Filho. Crê-nos. E entregue sobre Deus Jesus. É um depoimento. Não é só o pastor. Se o pastor Arca vai pregar esse peixe, vai pregar muito melhor que eu. Se o pastor Fernando vai pregar também. Mas olha só, vai pregar a mesma coisa. Entendeu? A essência será mesmo. Qualquer um. Vai para a mesma coisa. É verdade, Jesus. É verdade. É a verdade de Deus. Creia. Sempre. Enquanto você pode, enquanto tem tempo, arrependa-se do seu pecado e crê em Jesus no seu Senhor e Senhor e só. Segundo lugar, antes do caminho que Deus destruiu, se você já está no caminho, cante nesse caminho. Lampa para os meus pés e a tua palavra nos nossos caminhos. Continua esse caminho. Cresça esse caminho. O servo de Deus só pode ser enviado pelo seu Senhor se tornar essas instruções com o mapa da sua vida. Então, em lugar de tentar adivinhar o que a vida ensina, ou pior, querer colocar sobre a sua autoria o que ela não quer dizer, cada pessoa deve lançar a mão do primeiro de ter acesso à vontade de Deus através das escrituras. O que mais o crente precisa? A lei de Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra são suficientes e a sua palavra. Na impossência, capítulo 2, de 8 a 10, o apostópolis falou, cuidado que ninguém se tenha enredado com sua filosofia, mãe e sua sedeza, com qual é a reação dos homens, conforme o movimento desse mundo e não segundo Cristo, enquanto nele a vida corporalmente toda a grandestude da divindade, também ele está aperfeiçoado. Romanos 8, 12, óbvio, aquele que não corrou o seu próprio filho antes por todos nós não trecou, porventura não gerará carassosamente com ele todas as coisas. Então, olha só, ande nessa palavra, crê nessa palavra, obedeça a palavra de Deus. Você que é crente, obedeça a palavra de Deus. Eu não sei, é, a questão de crente desobediência, crente que não oferece a palavra. Eu não sei como a gente harmoniza isso, até agora, eu não sei, por tanto tempo de vida cristã, em Cristo, em Pacharel, tem crente desobediente que sabe o que deve fazer, que sabe as decisões que deve tomar e não toma porque é totalmente contra a vontade, contra a palavra de Deus. Ele decide o seu casamento conforme a sua vontade ao que enxerga o pastor Tinho e não conseguir dizer que você está errado, querido. O seu caminho não é esse. Não, mas é isso que é para mim, é isso que é. Eu ouvi dizer que um outro, uma outra pessoa, um outro paixão que falou, teve uma revelação e ele falou que você é muito feliz do meu casamento. Ok? E a pessoa despreza lá, despreza o caminho seguro, despreza o pergamento de Deus e aí você está muito mal e às vezes não tem juízo, vai fazer a mesma coisa depois. Ok? Despreza a sabedoria, despreza o caminho, ouça, todos que estão desprezando o caminho. Quando você tem que controlar o movimento de igreja, vai trazer para a Bíblia, são crentes e desencretas, às vezes criança, mas não andam na palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, corrija a sua vida, corrija o rumo, pensa bem, se você, a maneira que você está vivendo, suas palavras, suas ações, suas atitudes, se elas são de acordo às escrituras. e se você tem andado errado, olha, uma grande oportunidade agora, se arrependa, confere seu pecado a Deus e curta a sua vida. Também eu tenho o que dizer o seguinte, se tiver oportunidade de dizer as últimas palavras para os meus filhos, Marcelo, última palavra, eu te vou falar, se tiver, se tiver um privilégio esse, privilégio, você reunir a família em torno do lei, de morte, e você poder aconselhar a esposa, aconselhar os filhos. Se Deus me der esse privilégio, eu, esse privilégio, eu vou dizer para ele, os dois, tem dois aqui, não, só um deles, eu vou dizer para ele, meu filho, não se desinem nesse caminho, meus filhos, decorem São 19, decorem João 3,16, não saiam da palavra, vocês estarão seguros, eu quero que vocês me prometem, eu quero que vocês me prometam, diante de Deus, que vocês não vão se desviar desse caminho, que vocês guardaram a palavra, age no meu pé, o mundo pode piorar, percepções, morte de crente, mas vocês vão continuar, vocês vão permanecer nessa palavra, vocês estarão seguros, vocês escolherão os seus esposos e esposos, de acordo com essa palavra, vocês criarão os seus filhos, de acordo com essa palavra, a etia é um trabalho, a etia é com os seus amigos, o que vocês vão permitir, que ele entre na mente de vocês, vão estar ligados a essa palavra, a palavra vai ser o filho, meus filhos, se comprometem, diante de Deus comigo, vocês vão honrar, a mãe de vocês, vocês vão honrar, a memória, do pai de vocês, essa vai ser a última, a última dos meus filhos, vocês não podem sair desse caminho, é o caminho seguro, e quando vocês chegarem, no final da vida de vocês, nós nos encontraremos no céu, nós estaremos juntos, porque aquele que prometeu, ele é verdadeiro, aquele que prometeu, da vida eterna, ele é todo o irmão, para ele, para ele mesmo, então, meu filho, confie, não saia desse caminho, ouviu, João? Não saia desse caminho, então, se eu não conseguir, dizer para ele, tu acha, claro que o que é isso, entendeu? Porque às vezes, a gente não consegue, a gente não tem medo da família, então, você vai lá atrás, e dizer, que é para vocês, leve isso, é para sua filha serena, e para a mulher sempre, isso aí, e para a irmã também, não saia do lado, entendeu? Casar de novo, minha filha, para casar, já falou, a palavra do Senhor, entendeu? Trabalhar com o cara, melhor que eu lhe deixe, mais, os caras aí, só um, é isso, é isso, não é? Hoje, eu ouvi muito, queridos, eu ouvi muita gente dizer assim, essa é a igreja diferente, essa é a igreja diferente, essa é a igreja diferente, eu não acho essa igreja diferente, eu acho essa igreja normal, o que eu não amo é viver com as igrejas, eu não acho nada diferente, sinceramente, não tem nada diferente, eu acho que aqui, uma igreja normal deveria ser assim, normal, certeza bíblica, os irmãos com amor, lutando contra a foca, lutando contra o pecado, os jovens, entregaram a amizade entre nós, então, deveria ser assim, e aí você vai no texto, abriendo juntos, aquele 10 tempo, segunda de morte, falta de uma pato, olha o que Paulo, aconselhou ao jovem de morte, ele está morrendo, final da vida dele, Paulo está morrendo, final da vida, e teve a aconselho às mortes, e a aconselho com Gabriel, pasto Aque, pasto Ruiz, Fernando, e tantos outros líderes, e enfermeiros, olha só, olha o que Paulo, que Paulo não tem nada, que Deus tem, e se a gente vai ter, que Deus tem, que Paulo não tem nada, que Paulo não tem nada, olha, diante de tudo, no final, agora, depois de expor a palavra, agora, muito tempo depois de Davi, mil anos depois de Davi, escrito em São 19, aí, o Alcócio rola, missionário maravilhoso, amado o Senhor, sobeu muito, o nosso evangelho, e agora, ele sabe, ele está preso, ele não amazou, e ele sabe, ele vai morrer, e aí, ele deixou-se, para Timóteo, para todos os líderes, todos os pastores, para todos nós, para todas as igrejas, e eu quero ir nessa, para te enviar, para você, vamos juntos? Conjuro-te diante de Deus, e de Cristo Jesus, que há julgado os ricos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, adioresta, repreende, exora com toda a noividade que ensina, porque virá tempo, e que não suportarão a sã doutrina, mas terão um grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajudarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Sabe o que tem esse conjunto de nós? Tu quer que você júlia? Você vai assumir o juramento, prega a palavra, prega a palavra, porque ele está contando para os nossos dias, para ter tempo que as pessoas não vão ouvir mais a palavra, aí são as igrejas diferentes que eu já vi, porque é tão diferente? Ouvir as fábulas, ouvir as fábulas, deixar a verdade, ser apaixonado das fábulas, pastores que pregam a fábulas, mas não pregam a palavra, se desviar, mas você diz, prega a palavra, prega a palavra, exorde, ensine, não desiste de pregar a palavra, isso nós precisamos fazer. e outra coisa, se um dia nós desviarmos, disse isso, faça para o povo, coloque a gente para a palavra, e coloque uma pessoa nesse ponto, para ensinar a mim para vocês, se tiver um dia, passou um de nós, ou nós dois, nos desviarmos, manda a gente para nós, pode mandar, e coloque a nossa missão na vida de vocês, a vida da nossa, porque aqui que vocês fiz, e hoje, nós vamos lá.